Damião tasca um beijo em Ritinha que fica toda derretida. Os dois trocam provocações durante uma conversa escondida. A atração entre Damião e Ritinha foi a primeira vista. Bastou cruzar o olhar que imediatamente o fogo da paixão tomou conta dos dois. Na novela das nove, eles seguirão se aproximando e vai rolar até um beijo. Damião decide ter uma conversa mais íntima com Ritinha em um lugar reservado. A partir daí, ele se declara. Mulher, eu já tive muitas mulheres nessa vida, mas amou até ontem e eu não sabia nem o que era. E agora sabe? Ela pergunta. Tô começando a achar que sei sim, ele responde. Surpreendentemente, Ritinha se esquiva dizendo que precisa de ir embora. E Damião pergunta quando ele se verão novamente. Não sei, causa que tá me faltando um motivo, responde Ritinha. Nesse momento, ele tasca um beijo na menina. Então não seja por isso, disse ele. E aí, quer acompanhar o desenrolado da história de Damião Ritinha? É só se inscrever aqui no canal e deixar o seu like pra não perder nada sobre renascer. Até o próximo vídeo, pessoal.